Só alegria amigos aqui no plantar em casa né, cedinho, estou separando umas últimas estacas aqui que o pessoal vai vir buscar veio muita gente buscar, ainda tem ainda, acabou a outra caixa d'água, tem essa, tem um pouquinho na geladeira ó, aqui praticamente já zeramos as últimas, muita gente vindo buscar e até por isso que eu queria fazer esse vídeo pessoal, antes de vir aqui na escola, agende aí, porque não é sempre que tem pessoas aqui onde teve amigos que vieram aqui 7 da noite, teve amigos que vieram 7 da manhã, então como eu estava mexendo aqui o dia inteiro então a gente atende com o maior carinho, com o maior amor, mas aqui não é um local aberto aqui a ideia é atender todo mundo nos cursos, nas aulas né, e fazer as distribuições ou aulas, o que tem que fazer nesse caminho então o primeiro comunicado hoje é isso, a gente tem algumas estacas ainda, a gente vai ter o nosso curso de poda dia 10 e 11 agora, é, até falar que estou bagunzado porque está cedinho, frio, 10 e 11 de setembro o curso de poda pelo Senar, tem umas últimas inscrições, quem quiser, na descrição tem um contato a gente faz aqui a inscrição, o curso é pessoalmente, vamos tentar fazer a live, mas não sei se é possível mostrar um pouquinho dos dendróbrios aqui né, que estão florescendo, é época né, quem viu o curso de orquídea aí do Senar olha as aulas aí, olha só que bonito, os dendróbrios, são várias cores tá, para vocês terem uma ideia aqui a maioria presente do nosso amigo Gamboa aí, valeu Gamboa, a gente ainda vai mudar de local, olha, olha só que bonito vou esperar terminar um pouco a floração, tem várias para todo lugar, inclusive tem uma muito bonita ali que eu acho que foi da Marcia Morimoto, que virou um cacho mesmo, para vocês verem como que está bonita olha só aqui ó, é um outro tipo de dendróbrio tá, todos a gente amarrou nas árvores aqui, até para a questão de aula mesmo, curso então tem vários, eu vou mostrar, tem simbídeo também essa época deles, aqui são algumas mudas de uva do ano passado a gente fala assim, quando o pessoal vir, a gente está se organizando nesse sentido então não mexer tá, a gente está tendo um pouco de dificuldade aqui, porque a gente aqui, a ideia é uma escola voluntária aqui a gente está trabalhando, olha, arrumando aqui a parte do banheiro e o telhado, para o pessoal começando aqui é uma escola voluntária, então, o pessoal chega às vezes, se a gente tem muda de citros, caqui, pêssego aí às vezes quer fazer a poda nas mudinhas de óleos essenciais, erva baleeira então, assim, se continuar nesse ritmo, a gente não tem material para fazer as aulas então a gente precisa de deixar as plantas crescerem aqui, estarem bem fortificadas aí sim, a gente vai fazer mudinhas para todos levarem então a gente pede essa paciência com todos, para não ir tirando mudinha de tudo porque senão, não sobe a nada aqui uma, outra, aqui a orquídea bambu aqui também não sei se é bambu não, mas esqueci o nome dela agora a gente tem que marcar, é outra coisa que tem que marcar muito bonita nas árvores tem várias orquídeas aqui então a gente está com muitos óleos essenciais muitas plantas para óleos essenciais que a gente fez aqui o plantio ó, por exemplo, aqui tem a vamos falar de medicinais, tá? a moringa ali está a nossa sala de aula a ideia é a pessoa no caminho já aprender aqui, por exemplo, foi plantado o rami está aqui o nosso rami vai estar aqui do lado da sala de aula aí tudo bem, a pessoa começou a andar tem as suculentas que a gente está arrumando começa moringa oleífera que vai tampar o sol aqui, que está batendo de manhã limão limão é sempre importante em qualquer situação aqui um cactário que minha mãe está fazendo limão também um limão tai chi um limão rosa, que são essenciais essa aqui é aquela goiaba tailandesa porque todo mundo fica perguntando então a gente vai transformar ela em aula aqui só arrumar uma pequena aula rápida, tá? aqui também tudo a gente vai colocar plaquinha com nome, tá? esse aqui é aquele hibisco, mas é o hibisco para fazer realmente o chá tem dois, tem vários tipos de hibisco, mas é esse aqui que realmente é para a mulher que quer emagrecer, tá? a vinagreira, o nome é mais ou menos assim a gente está começando a colocar placas, né? lua, calendário de pó, informações então a ideia a gente colocou uma grama aqui, achamos essa grama a ideia é vir fazendo o caminho já com informações desde lá de baixo até aqui ali também essa aqui a gente plantou, né? essa aqui é não é o quinal, não o quinal é o pote enxerto do pêssego essa aqui é a sakura que é muito bonita a cerejeira, para quem não conhece aqui a gente acabou de plantar ela está se sentindo um pouco ainda erva baleira vai ficar bonita, tem mais lá embaixo inclusive semana que vem ou na outra a gente vai ter aqui centenas de mudas de erva baleira essas são todas compradas da Unicamp justamente para enviar pelo correio em vez de uma semente para a pessoa arriscar uma muda já de um local já uma muda de qualidade mesmo, tá? ali outra coisa muito importante para o pessoal e olha para você ver a cabeça vai voando tanto aqui muito simples para a pessoa ter em casa para produzir acerola e vitamina, tá? e aí aqui a parte de baixo a gente está arrumando tudo então você descer no caminho nosso aqui aqui a gente também está com a nossa parte todo dia pessoal tem plantio a gente planta alguma coisa vou mostrar para vocês lá olha então a gente está com a parte de horta está muito bonita a nossa horta pomar está começando a ficar bonito a gente está começando o bar inclusive passou a parte de poda agora a gente vai mudar o foco para duas situações para ajudar todo mundo primeiro o foco vai ser total na parte de irrigação então a gente vai fazer vários vídeos aqui falando tanto da nossa irrigação como que a gente puxa como que a gente abre como que liga a bomba como que faz a irrigação como também ideias caseiras olha que nem aqui tem um café que a gente ganhou da horta das flores então a gente vai colocar uma pet aqui explicando para você ter em casa um vazinho como que você pode irrigar e aí eu peço a compreensão de todos olha que nem essa aqui a nossa erva baleira a gente perde a compreensão de todos porque não vim tirar mudinha pessoal então olha eu que brinco disso aí tá eu brinco muito de sair de mudinha e agora eu estou nessa situação porque se o pessoal vim tirar mudinha a gente não tem aula a gente quer convidar aqui pessoas entendidos eu vou até mostrar para vocês aqui embaixo o que a gente está fazendo tá olha aqui na frente olha a gente também fez muito plantio orapronobis plantamos bastante porque é outra planta que o pessoal leva muita muda então a gente vai ter muito orapronobis aqui para o pessoal poder pegar chegar aqui e levar ó nossa obra né igual eu falei para vocês a gente vai dar uma parada depois desse curso olha o barracão justamente para poder fazer um banheiro externo que está precisando muito e uma cobertura lá em cima agradecer o pessoal que comprou as uvas vai ajudar nesse processo ajudar muito tá e quem quiser doar também tem o Pix na descrição o telefone é Pix também vai ajudar muito que aí sim tendo essa parte pronta lá em cima aí a gente vai pegar pesado nas aulas mesmo tá aqui é nosso canteiro que a gente está fazendo olha inteirinho aqui é um a gente fala que é um pasto apícola tanto para abelhas como para medicinais ervas temperos então a ideia é tudo isso aqui está grande a gente vim aqui por exemplo com a Sandra com a Regina nossa amiga também vim aqui tira uma folhinha sente o cheiro explica para que que é como é usado olha tem muita coisa aqui eu vou falar só alguns por exemplo a gente tem aqui olha o capim santo erva cidreira aqui a lavanda todas pequenininhas tá olha a gente está começando a colocar o nome a mirra a falsa mirra é muita coisa aqui em geral fora as uvas que tem aqui então a ideia é você chegar aqui olha vou fazer um comentário de uma bem importante aqui que é o a citronela então a gente vai mostrar por exemplo a diferença da citronela como que ela a diferença dela para o capim santo olha você pode ver que aqui embaixo é diferente de lá depois você vai ter a dúvida o uso que a gente pode usar como repelente então tem muitas ideias mas se volto naquilo se a gente for tirar a muda de tudo aqui não vai crescer nunca não vai fazer toceira e a gente não consegue fazer as aulas tá bom então fica aí o critério vai ter muito quiabo muita coisa olha nossa bomba ativou sozinho é a nossa aula que a gente vai fazer com vocês depois aí eu vou até mostrar aqui onde que ela vai aplicar ó o vídeo é longo tá mas é só para a gente dar uma volta mesmo que de repente semana que vem eu não vou estar por aqui no curso nosso galinheiro também a gente vai ter que dar uma geral nele ó nosso galo lá galo presente do seu mar e ó e aqui começa a irrigação vindo a gente montou um sistema a gente faz um sistema meio que inteligente que aí vai irrigando tudo sozinho inclusive eu acho que quando eu estou aqui vai vir irrigação vou tomar um banho ah aproveitando para mostrar isso deixa eu passar antes que eu tomo banho aqui mostrar para vocês ó então aqui nossa irrigação né esse aqui é automático ela vem para as nossas frutíferas aqui as mudinhas que a gente vai plantar e essencialmente olha onde ela está irrigando a nossa composteira tá aqui a gente vai montar o minhocário vai tirar o nosso humus e aí a gente já teve aula de compostagem tá se você sempre vem jogar as coisas aqui e deixar grande sem água vai levar e virar cinza e vai levar muito tempo se você triturar misturar e principal regar aí rapidinho isso aqui vai virar um adubo aqui um bom humus aqui para a gente só mostrando aqui olha como é que está aqui a gente ainda está organizando olha é como começar a água chegar agora esse aqui é o nosso orquidário mini orquidário por enquanto olha o simbídio que eu falei aqui colocamos até um banquinho aqui aqui é onde vai passar essa outra linha que vocês estão vendo é a continuação do orquidário e está irrigando as suculentas também lá tá bom então convido todo mundo deixa aqui ó nossa as caracnes o nome dela também mostrou aqui é muito bonita presente da Leili Campos aqui tá bom chega que meu braço está cansado pessoal estão convidando todo mundo curso de podas aqui que é 10 de 11 de setembro todo bagunçado aqui tem algumas inscrições espero que vocês venham a gente está vendo a presença aqui do nosso amigo Silvio do Rodrigo de repente eu não vou estar por aqui por compromissos mas eu sei que vocês vão aprender muito e aproveitar a aula tá bom então fica aí forte abraço e tudo de bom a todos vamos lá vamos terminar de irrigar as coisas